O que a mulher de Cid Moreira falou é de partir o coração. A mulher de Cid Moreira, Fátima Sampaio, fez uma revelação muito triste no programa Encontro com Patrícia Poeta. Após confirmar a partida de Cid Moreira, Fátima optou por não contar a ninguém sobre a doença do marido, com quem esteve por quase 25 anos, para preservar a privacidade do casal. Durante a entrevista, ela revelou que Cid Moreira não a reconheceu mais na última noite, mas ele esteve lúcido até o fim e dizia estar cansado de tanta luta. Cid Moreira, que recentemente completou 97 anos, estava internado com pneumonia e o hospital informou que a partida do ex-apresentador ocorreu por falência múltipla de órgãos. Fátima também revelou que Cid Moreira tinha problemas crônicos nos rins e realizava diálise. O veterano nasceu em Taubaté no ano de 1927, Formado originalmente em contabilidade, desde 1944 ele se destacou como apresentador do Jornal Nacional, em que permaneceu à frente por 26 anos, desde a estreia, em 1969. De acordo com o site Memória Globo, ele apresentou o telejornal cerca de 8 mil vezes.